A CIDADE NO BRASIL Brutando da dura fraga, água fresquinha a correr. Tornando o verde relevado, onde se sacia o gado, de manhã ao entardecer. Quando na minha e nas pancadas aldeias, dispersa na serrania, onde a pastoria do gado e o campo cultivado são a sua mais-valia. Caramulinho da serra, da capucha e do tamanco, do belo queixo fresquinho e daquele líquido verdinho, que a alma alegra tanto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL